Jornal da Manhã. Agora, Band News Manaíra, primeira edição com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros. Band News FM Manaíra nove e vinte e dois, excelente manhã de segunda-feira pra você hoje, dois de maio de dois mil e dezesseis, de histórico na Radiofonia Paraibana, é a estreia da Band News FM Manaíra, muito prazer, sou Cacá Barbosa, a partir de hoje estaremos juntos aqui na Band News FM e ao meu lado, Rejane Negreiros, bom dia Rejane. Bom dia, Cacá, bom dia pra você que tá aqui ligadinho, sintonizado na cento e três ponto três FM, Band News FM, estreia, né? Uma segunda-feira com gostinho, com sabor de estreia em João Pessoa, São Pedro se emocionou junto com a gente. Verdade. Mandando uma chuvinha pra abençoar a nossa estreia. E seguimos juntos com a Band News FM. A partir de agora, a rede Band News FM cresce e chega também a João Pessoa. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Orlando, nos Estados Unidos, estreia Band News FM Manaíra. A emissora nacional que mais tem força local aumenta a presença no Nordeste do Brasil e abre os braços de agora em diante para receber os ouvintes da Paraíba. Passam a compor a nossa rede quase um milhão e meio de pessoas em toda a região metropolitana. A emissora mais ágil e moderna do seu daio agora está também nos cento e três vírgula três FM. Band News FM Manaíra. Referência nacional de um novo estilo de rádio jornalismo mais dinâmico e informal, a Band News FM chega como exemplo de sucesso no segmento de rádio de notícias. É o Brasil interligado por essa rede que pulsa vinte e quatro horas por dia com jornalismo independente e irreverente. Informação atualizada a cada vinte minutos pra quem não tem tempo a perder. Jornalismo sério, mas bem longe de ser formal, sisudo, firme sem agressividade. Ativo na defesa dos interesses relevantes da sociedade. Informação com prestação de serviço. Combinada com a análise qualificada dos fatos. Os nomes que são referência do jornalismo paraibano juntam-se a grandes nomes do jornalismo nacional. Gente que reuniu ao longo dos anos experiência e credibilidade imprescindíveis à prática do bom jornalismo. Ultimaço de colunistas e âncoras sem comparação no rádio. Ricardo Bochat, José Simão, Milton Neves, Dora Kramer, Mônica Bergam, repórteres e correspondentes espalhados pelo mundo. Uma rádio cada vez mais relevante, mais inovadora e ainda mais útil para o Brasil. Com jornalismo combativo e de credibilidade, criatividade e opinião contundente. Rádio feita pra você ouvir e se informar. Pra ouvir e falar. Seja bem-vindo ouvinte de João Pessoa. Está no ar Band News FM Manaíra. Band News FM. Em vinte minutos, tudo pode mudar. É isso, a partir de hoje, João Pessoa passa a fazer parte da rede Band News FM, a emissora de rádio mais rádio, mais ágil e irreverente do Brasil. A sintonia é essa, cento e três vírgula três FM falando pra toda a região metropolitana da Paraíba de João Pessoa. Mais cedo pra marcar a estreia da Band News FM João Pessoa, o nosso apresentador Ricardo Boixá comandou o noticiário ao vivo direto da praia de Manaíra, ao lado dele, Eduardo Barão. A partir de hoje, com muita alegria, doutor Eduardo Barão. Grande Boixá. Jampa, jampa pros íntimos. Pros íntimos, né? João Pessoa, Paraíba, rádio Band News FM, Manaíra. Olha aqui, minha gente, estamos aqui numa parceria maravilhosa, eterna, agora com a TV Manaíra, o grupo Manaíra, estamos aqui na praia, na praia de Manaíra. Eu tô confundindo porque eu já vi tanta praia hoje, ô Barão. Maravilha, né, Boixá? Eu tô hospedado na praia de Tambaú. É aqui do lado, né? É aqui do lado. Bonita também. E também vi você pelado no seu Facebook na praia de nudismo. Tambaba. Tambaba. Ensaio sensual. Cara, eu mandaria fechar essa praia. É isso aí, olha, a partir de hoje vai ter mutirão para diagnosticar ou descartar casos suspeitos de microcefalia. As atividades começam no Instituto Cândida Vargas, vão ser atendidas crianças que moram em João Pessoa. Na quarta-feira, o Hospital Lauro Vanderlei, o HU, vai receber bebês de outros municípios. Mais de cem casos de microcefalia foram confirmados na Paraíba este ano. Estudos mostram que o surto da doença tem sim relação com o Zika vírus transmitido pelo Eds Egipte. Uma equipe paraibana venceu um concurso de aplicativos que pretende fortalecer o combate à corrupção com a ajuda da tecnologia. O programa disponibiliza informações sobre valores repassados a determinados municípios, quais obras estão sendo executadas e muito mais. A equipe paraibana que desenvolveu o aplicativo recebeu um prêmio de trinta mil reais e tem quarenta dias para disponibilizar a versão final para o usuário. A disputa foi promovida pelo Ministério da Justiça. E tem forró chegando na área, Cacabarbosa, divulgada a programação do maior São João do Mundo em Campina Grande. O evento que tradicionalmente se estende por trinta dias promete movimentar milhões de reais mais na economia local. E quem vão ser os destaques da festa de abertura deste ano? O cantor Flávio José e as coleguinhas. Entre as principais atrações estão Elba Ramalho, aviões do forró e ele, o safadão Wesley Safadão. E falando em Campina Grande, não deu pro Campinense. O Campinense até saiu da frente, mas acabou empatando com Santa Cruz e é vice-campeão da Copa do Nordeste dois mil e dezesseis. A raposa abriu o placar com o Rodrigão aos vinte e cinco minutos no segundo tempo, mais oito minutos depois, aos trinta e três, o atacante Arthur empatou pro time pernambucano. Com o título, a Cobra Coral Santa Cruz de Recife conquistou vagas na Copa Sul-Americana de dois mil e dezesseis e de dois mil e dezessete. Já para a equipe de Campina Grande, resta focar agora no jogo da volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Vamos à previsão do tempo? João Pessoa aí amanheceu chuvosa, céu bem nublado e previsão é de chuva o dia todo, a noite também, mínima de vinte e três e máxima de vinte e oito graus na capital paraibana. Olha, convidar o ouvinte da Bande News FM a interagir, a participar com a gente, o nosso WhatsApp está sempre à sua disposição pra você mandar sua mensagem, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser em foto, pode ser sinal de fumaça, o importante é você participar nove nove meia cinco três noventa nove três nove nove meia cinco três noventa nove três, já tem gente participando aqui com a gente, Wellington Silva, ele tá ouvindo a gente pela internet em Itaitinga, no Ceará. Coisa boa, seja bem-vindo. O site da gente pra você ouvir a gente pela internet é bandnewsfm.com.br. Também aqui o Adriano, o Adriano é professor da UFPB, veio de Fortaleza pra João Pessoa em dois mil e quatorze, sentia saudade de eu ver a Band News FM, agora ele mata a saudade podendo ouvir a Band News FM Manaíra. É isso aí, a gente espera que fique ligadinho com a gente todo dia de segunda a sexta das nove às onze, não é isso, Cacá? Nove às onze da manhã, também com a gente o Ori Salles, obrigado Ori pela participação, Edmilson em Tibiri, Santa Rita, gente também em Campina Grande nos acompanhando, muito obrigado, final do telefone dele nove oito zero cinco, muita gente participando, interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp nove nove meia cinco três noventa nove três. Plagiando meu amigo Cacá, não fala cidade, chega junto. Chega junto e participa com a gente. Em vinte minutos, tudo pode mudar. Dez horas cinquenta e dois minutos nesse dia de festa, nesse dia de estreia, a gente aqui super emocionado com a participação de todo mundo que tá ligadinho na Band News, né Cacá? Sem dúvida, muita gente participando, parabenizando, mandando abraços pra gente. Exatamente. Vamos registrar aí. Isso, eu queria aqui mandar um abraço, agradecer a presença de Anderson Pires, publicitário, amigo, fez jornalismo comigo, muitos anos atrás, não vou dizer aqui o ano porque não cabe entregar a minha idade, não vou. O pessoal da Múltipla acompanhando a gente, a Marli, Bete, André, gente, muito obrigado pela participação de vocês, amigos queridos aqui de jornalismo, você que tá acompanhando a gente, ouvinte, aí ligadinho, em casa, no escritório, no carro, acompanhando pela internet, pessoal, muito obrigada pela vibração positiva, obrigada pela companhia, tamo junto, não é isso, Cacá? Tamo junto, chega junto, como eu digo na TV, olha, registrando também aqui a Cátia Farias, advogada comigo, um abraço doutora Cátia Farias, ela que entende tudo e mais um pouco de direito do consumidor, Tássia Rodrigues também com a gente, muito obrigado, radialista, o Wellington Evangelista, ele é de Mulungu, mas mora no Rio de Janeiro, olha que legal, é e tá acompanhando pela internet, um abraço pra você, fala em Mulungu, Eduardo Carneiro, isso nosso querido Eduardo Carneiro, da comunicação João Pessoa, um abraço também, olha o doutor André Teles, médico cirurgião, grande amigo, parceiro, acompanhando a gente também, desejando sucesso, brigadão André. Obrigado, também aqui, olha que mensagem legal essa aqui, ó, aqui é do Rio de Janeiro, quero mandar um abraço a todos os novos amigos do João Pessoa, em especial o casal Robson Peixoto e Ana Mari, Cariocas que optaram por morar em João Pessoa, foram passear, apaixonados pela cidade, estão curtindo a vida. Fábio e Aline de Cabo Frio, Rio de Janeiro, quer mandar sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp? Nove, nove meia cinco três, noventa, nove três, nove, nove meia cinco três, noventa, nove três, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra, tem mais alô? E aí, Rejane? Ah, tem muita gente, se a gente for dar alô pra todo mundo, nominalmente, acaba o programa, mas a gente manda de uma forma geral pra todo mundo, todos os amigos ligadinhos aqui, amigos a partir de agora da Band News FM. Hora da DR, Rejane. DR, discutir relação, coisa que mulher adora, mas que homem detesta. Mas aqui na Band News, DR é coisa boa, é a coluna Senta que lá vem DR com a psicóloga Lídia Aratangi, o nome já diz tudo, né? Relações familiares, relações entre casais, é hora da coluna aqui na Band News, Senta que lá vem DR. Senta que lá vem DR, com Lídia Aratangi e Inês de Castro. Eu conheci um sujeito incrível, sedutor, muito cuidadoso comigo, cinco primeiros meses do nosso relacionamento foram maravilhosos, até que ele num rompante gritou comigo. Aí eu fiquei assustado, porque não tinha motivo pra aquele ataque todo que ele deu. Mas eu deixei pra lá. E aí voltou a acontecer, só que agora ele veio pra cima de mim com agressões verbais, diz aqui a nossa ouvinte. Ela te pergunta, doutora, será que eu devo entender que o próximo passo vai ser uma agressão física? Eu devo me afastar desse homem apesar dele ter atributos tão incríveis? Veja, você está dando aí um quadro que parece que tem uma evolução da agressividade realmente perigosa. É estranho como uma pessoa que tem todos esses atributos de delicadeza, de cuidado, de atenção, pode ter um lado tão violento. Doutora Lídia, os especialistas no estudo das psicopatias, eles deixam esse traço muito claro, né? O psicopata, por exemplo, costuma ser uma pessoa encantadora, até que tem esses rompantes. É exagero? Um pouco, porque existe uma variabilidade tão grande dentro da própria normalidade. Em geral, uma pessoa que é muito brilhante, muito luminosa, tem um lado muito sombrio, né? Quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. E tem pessoas que lidam muito mal com esse seu lado mais sombrio, que tem esse lado muito pouco incorporado, muito pouco trabalhado. Então, ele surge como um rompante. Esse moço precisa ser devolvido à sua própria agressividade e cuidar disso. Acho que mostrar pra ele o quanto essas atitudes mais agressivas, de como você preza esse outro lado dele e que é verdadeiro, eu não acho que ele tá enganando, o quanto este lado é tão precioso pra você e quanto o outro lado te assusta, quem sabe isto ajude a fazer cair a ficha e quem sabe levá-lo a procurar ajuda. O Anel que tu me deste é um dos livros da doutora Lídia Aratangir e também pode escrever pra cá, mandando a sua dúvida pra ela, BR e arroba Band News FM ponto com ponto BR. Viu que DR não é tão ruim assim? Aqui na Band News é bom. Ah, eu adoro DR. É bom, pelo menos essa, né Regina? Essa é ótima. Faltam dois minutinhos pras, pras onze, já já a gente vai embora, mas antes vamos falar da programação do São João de Campina Grande. Sim, trinta dias de fecha, muita gente ansiosa aí na expectativa, né? Pois é, começa dia três de junho, Bilil de Campina, Jairo Madruga, Flávio José e as coleguinhas. Pra quem gosta aí, né? Pois é. Tem gosto pra tudo, vai ter programação pra todo mundo, pra quem gosta daquele forrozinho tradicional, autêntico pé de serra, a gente tem aí os artistas da casa, muita gente legal de da Paraíba. Da Paraíba. Do Nordeste, né? Abrindo espaço. Olha, tem pinto do Acordeon. Olha, tem pinto do de Altinhos, três do Nordeste. Belil. Tem também aqui, eh, Inaldete Amorim, também tem com a gente Netinho Linsca aqui da Paraíba, tem Capilé, tem os Nonatos, Alexandre Tam, Vicente Neri, ah, programação muito boa, tem Elba Ramalho, tem Santana, Luan Estilizado. É, e tem os nomes que são, que são mais conhecidos nacionalmente também, né? Tem Chambinho que fez o Luiz Gonzaga. Naquele filme, Luiz Gonzaga de Pai Pra Filho. Muito legal, tocando aquela sanfonia arretada. Nando Cordel, também tem o padre Reginaldo Manzotti, tem o padre Fábio de Melo, é turma aí. Aviões do Forró, Safadão, vai ter bastante gente, uma programação bem legal pra todo mundo. Vamos embora? Ai, vamos embora com muita alegria, o filho nasceu, a gente tá feliz, né? Com a participação de todo mundo, trazendo uma nova forma de fazer rádio jornalismo aqui, pra João Pessoa, pra Paraíba, muito dinâmico, muito leve, gostoso, divertido e informativo. Meio dia e cinquenta, você na TV, no primeiro plano? Primeiro plano, primeiro plano, meio dia e cinquenta, espero todo mundo na telinha da TV Manaíra. E coladinho, a uma e vinte, eu volto com Fala Cidade e amanhã, seis da manhã, aqui na Band News, a gente tá junto, viu? E você volta amanhã, nas nove, aqui na Band News. Amanhã, às nove, tô ligadinha, mas lembrando que tem coluna minha, mais tarde, no Jornal Band News, segunda edição, com o Yuri Queirog e a Aline, ok pessoal? Beijo grande, até amanhã. Até amanhã.